Rafael Chagas, está aqui no chat, escreveu a seguinte mensagem Ensino engenharia econômica e mostro aos alunos como funciona o CET, que é o custo efetivo total e a composição dos tipos de financiamento Vejo o amigo caindo na armadilha porque não enxerga como funcionam os juros e as correções Brasileiro não sabe o que é juros composto, entendeu Rafael? Você como professor de engenharia econômica sabe muito bem o que eu estou dizendo Infelizmente, nós não temos educação financeira na escola, nós não temos isso Carlos Henrique, um beijo lindão Gente, me dá o like aí, quem puder, deixa o like aí pra mim, por favor Aqui no vídeo, quem puder, custa nada Deixa eu ver, e é uma pena que as pessoas continuem caindo nessa do consórcio E assim, em tempos de crise, como a gente está vivendo agora, de taxa de juros alta Os bancos, eles mudam a estratégia pra consórcio As montadoras mudam a estratégia pra consórcio Você que está atento às propagandas, olha quanto o banco está anunciando no Domingão do Hulk Na Globo, na propaganda lá do Jornal Nacional Ou em outras TVs abertas TV aberta, tá? Por quê? Porque o povo não tem dinheiro pra comprar TV a cabo Então na TV aberta, aí fala, consórcio Pode prestar atenção, olha como está bombando De banco Propondo consórcio Como a melhor forma pra você adquirir um bem Percebam como isso aumentou Por quê? Porque os bancos não estão emprestando dinheiro No financiamento Por quê? Porque a taxa de juros está alta E as restrições do brasileiro estão cada vez maiores O brasileiro não tem dinheiro Está com salário menor Está com nome sujo Está mais restrito Então o que o banco faz? Ele não pode deixar de ganhar dinheiro Então ele transforma isso no consórcio O que é o consórcio? O consórcio é você dar dinheiro para um agente financeiro Pode ser banco, pode ser uma financeira Pode ser uma montadora que tem um banco Banco Honda, Banco Yamaha Enfim Você é credor Credor é quem dá o dinheiro Então você é o credor Você é o que tem o poder Naquele momento inicial do consórcio Você é o porretão Você Meu inscrito ou minha inscrita Porretão ou porretona Você está dando dinheiro Quem manda é você Então quando você faz o consórcio É tudo maravilhoso Pode, pode, pode Pode, pode, pode Você pergunta para o vendedor Pode, pode tudo Pode Me dê o dinheiro Você pode tudo Vou receber a moto em quanto tempo? Ah Três meses você dá em um lance Três meses no máximo Você está com a moto na mão Pode tudo Por quê? Porque você dá o dinheiro Você é o credor Você é o soda Ou a soda E aí o que acontece? Tempo passa Você vai dando dinheiro Credor E você Trouxa Que faz o consórcio Você não percebe Que você paga uma coisa Chamada taxa de administração O que é taxa de administração? É você pagar Para aquele agente financeiro Para guardar o seu dinheiro É isso Você vai pagar Para o agente financeiro Guardar o seu dinheiro É o mesmo que você falar assim Toma aqui uma nota de 50 reais Mas eu vou te dar mais 10 Para você guardar essa nota de 50 É isso gente Total 60 reais Você está 50 você está dando para o agente Financeiro Que é o consórcio E você dá mais 10 Todo mês Só para ele guardar aquele dinheiro Onde você não sabe E aí Você dá todo mês 50 Mais 10 Ou mais 5 Não importa Você está dando o dinheiro Para ele guardar Porque ele vai dizer Taxa de administração É isso Blá 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 Porque a taxa de juros é menor Mas está tudo embutido Naquela taxa de administração Aí você trouxa Está lá Dando dinheiro Credor Lembra? Você é soda Você manda em tudo É o soda Você está dando dinheiro Você manda na zona toda Eu sou o credor Mas ainda dá mais Tanto para guardar o dinheiro Para o outro guardar o dinheiro Sabe o que aquele outro O agente financeiro Sabe o que ele faz com o seu dinheiro? O seu dinheiro Mais aquele troquinho Que você dá para ele guardar Ele aplica Que é a coisa que você tinha que fazer Por você mesmo Mas não Porque você é ignorante Não tem o conhecimento Porque não quer Porque isso aqui Chama-se conhecimento Isso aqui Celular Conhecimento na palma da sua mão Todo mundo tem Tem gente que tem mais de um Basta procurar E aí O que o agente financeiro faz? Ele pega o seu dinheiro Mais aquele dinheiro da administração Da taxa de administração Ele aplica E ele ganha dinheiro Em cima do seu dinheiro Trouxa É isso que ele faz Então aqueles 50 Mais os 10 Que você deu todo mês O agente Ele ganha Todo mês 10 centavos 20 centavos 50 centavos Em cima do seu dinheiro Você podia estar ganhando Esses 50 centavos Todo mês Não podia? Você é trouxa Você acha que Você é o soda Porque você é o credor É isso que o consórcio faz O que você podia fazer? Você mesmo Podia pegar os seus 60 reais Você não está dando 60 Para o consórcio? Você pega o seu dinheiro E aplica Você mesmo E aí você ganha Aqueles 50 centavos Que o dono do consórcio O consórcio Vai estar ganhando Em cima de você É trouxa Então ao invés Dos 60 centavos Ou 50 10 centavos Não importa É dinheiro Que o consórcio Está ganhando Em cima de você Você ganha É seu E você quer saber a vantagem? Deus herda Faltou comida em casa Preciso de uma emergência Sei lá Coisas acontecem No decorrer da vida Preciso do dinheiro Eu tiro o dinheiro Dependendo da aplicação Que você faz Pode ser uma aplicação De curto prazo Ou uma aplicação Que você pode retirar Na hora que você quiser Tem aplicações Que não são assim Tem aplicações Que tem um prazo mínimo Para você tirar o dinheiro Mas isso aí Cada um tem que pesquisar E saber o que pode Onde o teu pé alcança Mas tem aplicações simples Que você tira Na hora que você quiser E aí emergências ocorrem Você pega o dinheiro Ou você mesmo Encontrou uma moto Depois de 10 meses Botando dinheiro Todo mês lá na aplicação Você encontrou a moto Que você queria No preço que você tem Lá na aplicação Olha que legal Você pega o dinheiro Da aplicação E compra a moto Pronto Nota usada Se você tiver no consórcio Você não pode O dinheiro está preso Até o último dia do grupo Essa é a diferença E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado